Uma moça bonita dessa, uma moça bonita dessa, linda moça, linda, se envolve com um cabra safado, se envolve com um fumador de maconha, o final é esse, o final é esse. Linda moça, mas é uma rosa sem cheiro, uma rosa que não tem cheiro, é essa moça. E sabe qual medo que eu tenho? Que o filho de uma pessoa do bem, bem criada, uma pessoa estudiosa, às vezes encontra uma desgraça dessa numa festa, achando que é uma pessoa de família, que é uma pessoa do bem, que é uma mulher direita, e chega e convida até para dançar ou para tomar um drink e descobre tarde demais que ela é mulher marmita de vagabundo, de ladrão, de traficante. Já era, né? Já era. Tanta beleza para nada, tanta beleza para nada, jogada no lixo, porque vive no lixo. Isso não tem nada dentro do que, não tem uma casa boa. Não tem uma casa que... não tem, primeiro não é casa própria. Vive numa casa alugada, fétida, nojenta, isso não sabe lavar um prato. Isso come quentinha todo dia para juntar o lixo e jogar. Isso não sabe lavar uma cueca, uma caçola, não sabe. Não sabe lavar um sutiã. Isso joga o modis depois que usa em cima do telhado. Está juntando. A casa dela parece que caiu neve, né? Misturada com outras coisas. Preguiçosa. Não dá um dia de serviço para ninguém. Sai da casa da mamãe e do papai. Sabe para quê? Sabe por quê? Para não ajudar em casa. Preguiça. Quando a mãe força qualquer coisa, vixe, meu Deus do céu. Eu vou embora, eu estou em depressão. Mamãe quer que eu dê descarga quando eu usar. Mamãe quer que eu lave os pratos do almoço. Não é possível, não. Mamãe quer que eu vá à casa uma vez por dia, que eu forre minha cama. Se a mãe levantar a mão... Agora, o namorado dá na cara dela todo dia. O namorado. O macho. O vagabundo preguiçoso. Dá na cara dela. Ela reclama. É o macho. Agora, tem vergonha de dizer que o pai é pedreiro e namora um maconheiro? Eu vou repetir. Tem vergonha do teu pai, que é um pedreiro, trabalhador, honesto. Só ele sabe o que fez e continua fazendo para tu estar na escola. As três refeições diárias. Tem vergonha do pai, que é pedreiro e namora um maconheiro. Mas seu fim, a gente já sabe. Xadrez e cemitério. Eu torço a que você vá logo para o cemitério para não ocupar a vaga no presídio. Melhor. Direto. Só quem vai sofrer a sua mãe os 15 dias, chorando, depois tem uma foto lá para olhar. Acabou. É de fazer dó, não é? Isso é um investimento jogado fora. E vou te falar, viu? A mulher não se valoriza. Desculpem. Retiro o que eu falei. Tem mulher que não se valoriza. Essa é uma delas. Não se valoriza. Aí vira marmita de bandido de vagabundo. Vive foragida, tem uma casa hoje, amanhã mora em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Não tem onde parar. Moça, é isso que você quer para você, moça? Você está me ouvindo agora, moça? Xiu, xiu. Xiu. É isso que você quer para você, moça? Continuar namorando um vagabundo, não dá um dia de serviço para ninguém, vive enfinhado numa bermuda fedorenta, catingosa, um cortão no pescoço para dizer que ele se acha o gangsta, a moto que ele tem, chassi adulterado, é roubada, o carro que ele usa é roubado, só chega fedendo a maconha. Moça, se valorize, moça. Pelo amor de Deus, moça, isso não é para você, não. Isso é um nojento, isso morre daqui para dezembro. Vai morrer ou não vai? Vai! Moça, sabe aquele rapaz que você vê passar? Vê não que você acorda tarde, você é preguiçosa. Mas tem um rapaz que passa na frente da sua casa, quatro e meia, cinco da manhã, correndo para pegar ônibus, metrô, trem, e se vai para o trabalho. Meio dia ele come uma quentinha, que já não tem mais quentinha, já está geladinha. Ele come sentado na calçada da empresa, volta para o segundo turno. Sete da noite, ele volta para casa. Sabe para quê? Tomar uma sopa, correr para a faculdade. Sabe que horas ele volta para casa? Meia noite, uma, duas da manhã. Às vezes assaltado, sem o celular que ele não deu nem a primeira parcela. Esse é que é o homem de bem. Esse vai te dar sobrenome. Esse vai te dar família, vai te dar longos anos de vida. Valorize esse, da ventona, com óculos na cara. Esse é o que é o homem. Agora, esse vagabundo que está aí com tudo, corra enquanto dá tempo, moça.